Daqui a pouco você vai ouvir As melhores Campinarte de volta no tempo Flashback Oh mulata feiticeira Seu perfume de alegria Que perfume a terra inteira Eu te quero só pra mim Tu tens graça, tu encantas Adonça o meu coração Tu parece quando cantas Curitilas do sertão Vem cá mulata Não vou lá não Vou já vestir o meu casaco a prestação Vem cá mulata Não vou lá não Vou já vestir o meu casaco a prestação A tua graça inebria Tua forma nos faz mal Tu és a nossa alegria Oh mulata divinal Oh mulata sem jogor Seis tão forte e majestu Quero ser o meu casaco a prestação Quero ser o teu sonho Vem ouvir o meu casaco a prestação Vem ouvir o meu cantar Vem saber o meu amor Ouve agora o verbo amar Tu sabes de teu cantor Nunca deixe de me ver Nunca queira ser ingrata Nunca queira ser ingrata Nunca queira ser ingrata No mundo não pode haver As melhores do passado Campinarte De volta no tempo Flashback De novo Obrigado.